Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista do projeto Reconexão Periferias. Recebemos hoje Maíra Gabriel, pesquisadora, trabalha no projeto Redes da Maré. A gente vai falar um pouco sobre uma pesquisa importante, pesquisa que se chama Construindo Pontes, que ouviu muita gente ali que mora no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sobre os efeitos psicológicos, os efeitos na saúde mental das pessoas que vivem num ambiente em que a presença da violência armada, a presença das armas é uma constante. Tudo bem, Maíra? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Maíra, a pesquisa Construindo Pontes se utiliza de um índice que se chama Índice de Exposição à Violência Armada. É um índice, é um indicador criado por vocês, pela equipe de pesquisa, certo? É um conceito que não foi criado pela pesquisa, que já existe muito nos Estados Unidos, por uma pesquisadora que se chama Nancy Cardilho. Então, assim, o conceito de Exposição à Violência Armada não foi criado pela pesquisa. O que a gente desenvolveu foi elementos específicos à realidade de um contexto como uma favela com a maré para poder determinar o que é a exposição à violência nesse tipo de contexto de violência armada. Então, foi muito desenvolver perguntas que pudessem dar conta da heterogeneidade do que é, quando a gente fala no contexto da maré de violência armada, do que a gente está falando. Porque a gente tem pelo menos três tipos de violência, enfim, manifestação de violência armada num território como a maré. Tem a violência armada devido a... como dizer isso, a atuação das forças armadas, que já teve ocupação do exército na maré, ou da polícia. Então, são excursões com cabeirão, helicóptero, entradas com policiais altamente armados, intervenções militares mesmo. Tem a atuação dos grupos armados, que tem uma série de manifestações também. E, dentro dos grupos armados, a gente tem os grupos armados que são, no senso comum, chamados de traficantes, ou da milícia. E são formas de violência armadas muito diferentes. Elas não vão ter as mesmas manifestações. Isso foi um dado importante da pesquisa, e isso explica também a importância da pesquisa ser feita por alguém que conhece muito bem o território, porque as pessoas que não conhecem a maré vão falar da maré como um território bastante homogêneo. Quem trabalha na maré sabe que, em função de onde você mora, de onde você circula, de que grupo regula o seu território, essas manifestações, então, a exposição à violência não vão ser da mesma natureza, não vão ter os mesmos impactos. E a gente pode falar em algumas diferenças quando as pessoas estão expostas à ação das milícias e quando elas estão expostas ao que o senso comum costuma chamar de tráfico? Podemos destacar alguma diferença entre esses dois tipos de progressão? Não, é um tema bastante delicado. Então, eu vou falar coisas, mas eu não gostaria que elas fossem... Elas não são genéricas, generalizáveis, porque até cada milícia e cada grupo armado traficante vão ter atuações diferentes para os seus territórios. Duas diferenças que acabam sendo também, para quem está estudando de forma mais profunda, os grupos armados e civis, a gente sabe que essas diferenças são cada vez menos determinantes e que as coisas se misturam cada vez mais. Mas uma diferença que é essencial, eu acho, é a ostentação e visibilidade das armas. Nos grupos armados traficantes, a circulação de armas, as armas são visíveis, as pessoas estão usando as armas de forma ostensiva. nos territórios onde a milícia atua, isso é mais invisibilizado, não quer dizer que as armas não estejam, mas elas não são mostradas de forma tão ostensiva. Isso é uma diferença forte, por exemplo. A ocupação também do espaço público se dá de outra forma, a mediação dos conflitos, mas eu acho que essa imagem das armas que circulam de forma visível e talvez seja uma das diferenças mais visível. Na pesquisa Construindo Pontes, há alguns efeitos da violência armada, os índices costumam ser maiores entre as pessoas que moram em áreas dominadas pelo que a gente está chamando aqui de traficantes. Tem a ver com isso que você falou? Não, é mais sutil e é importante colocar isso. O que acontece? E aí, enfim, não vou entrar numa discussão mais profunda, mas é importante entender que uma das coisas que a pesquisa mostra é que o impacto mais importante dessa exposição à violência é devido à intervenção do Estado, o que a gente chama de intervenção militar da polícia. É nesses momentos que a tensão fica mais... Porque a violência da organização da regulação do território é contínua, é cotidiana, e, de alguma forma, é mais previsível. A questão das intervenções da polícia, às vezes elas acontecem de madrugada, elas não são avisadas com antecedência, elas acontecem em meio do dia, da escola, as pessoas estão no trabalho e têm que voltar. Toda essa desorganização do cotidiano é o que traz mais exposição à violência. A tiroteia é quando tem mais tiroteios. São raros os tiroteios entre os grupos armados. Acontecem, claro, mas são raros. Os tiroteios acontecem quando a polícia tem um confronto entre a polícia e o Estado e os grupos armados. Então, é a presença de confrontos entre os grupos armados e a polícia que causa uma auto-exposição à violência armada. E a gente sabe, isso é bem estudado por vários pesquisadores no Rio de Janeiro, que a polícia vai intervir muito mais em espaços dominados pelo tráfico do que por milícia, por uma série de razões. Até porque a milícia, enfim, não querendo... Mas é isso, tem uma história de uma relação entre a polícia e a milícia de muito mais... Enfim, sem querer dizer nada... Proximidade, tem uma origem semelhante. Proximidade, sim, também tem. Exatamente. Existe uma política muito menos agressiva e assertiva contra a milícia do que contra os grupos armados ditos traficantes. Então, quando, de fato, a gente vê que existe uma exposição muito maior em contextos regulados pelo tráfico, mas não porque o tráfico seria mais ou menos violento. Também não quero dizer que eles são menos violentos, mas porque existe menos intervenção da polícia, então, menos intervenções ostensivas e violentas do Estado e menos exposição à violência. Não sei se ficou claro, mas esse é o elemento mais importante. E é isso que causa muita dificuldade no entendimento, porque a gente vê muitas pessoas falando que em área de milícia é mais tranquilo, é mais seguro morar em área de milícia. Isso é muito perigoso, uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem esse miliciado. Existe essa narrativa, esse imaginário, mas não se faz essa relação com a relação com o Estado, com a intervenção do Estado. Quando você olha uma área que é o mesmo território, é um território muito pequeno, são quatro quilômetros quadrados. Mas tem três grupos ali. Fazer uma pesquisa dessa natureza, onde a gente realmente separou por área, foi muito interessante ver isso. E a gente entende... Tem o boletim de segurança... Não sei se eu continuo falando, mas vou continuar. O boletim de segurança pública na Maré, que a rede faz, mostra que essas intervenções, as intervenções em áreas de tráfico do Estado, da polícia, são muito mais recorrentes do que em áreas reguladas pela milícia. Eu acho muito importante isso que você está dizendo, porque a impressão que se tem para quem está distante dessas áreas é de que é o confronto interno que gera mais violência, mas o recrudescimento da violência se dá na intervenção do Estado. Isso é muito importante. E aí a pesquisa capta alguns efeitos sobre a saúde das pessoas, especialmente a saúde mental. Você pode falar um pouco sobre isso para nós? Há alguns dados, por exemplo, 30% das pessoas expostas a esses casos têm pensamentos sobre morte e 12% relatam pensamentos sobre suicídio. Então, o que é muito difícil em uma pesquisa como essa e a nossa, eu não gostaria de simplificar os dados, o que a gente consegue, porque, enfim, a questão da violência, da exposição à violência armada, da percepção do impacto dessa violência na saúde mental, ela não é uma coisa que a gente consegue colocar de forma tão linear e tão óbvia. O que a pesquisa consegue mostrar, eu acho que são dados objetivos de exposição. Então, quantas vezes você já viu um tiroteio, quantas vezes você já viu uma pessoa morta, e quando a gente olha esses dados, é assustador como é elevado, mais de 40% da população da Maré já esteve no meio de um tiroteio, quem já esteve no meio de um tiroteio é mais de três vezes, mais de, acho que, 25% já perdeu alguém, mais ou menos próximo, como baleado ou assassinado, eu acho que algo como 17% já viu alguém morto, então, assim, são dados inimagináveis, não precisa de uma grande pesquisa para entender que isso tem um impacto na forma de se viver, na experiência existencial mesmo de alguém. Esses dados são muito elevados, até a gente que trabalha na Maré e tem esse trabalho de acompanhamento e monitoramento da violência armada, ficamos surpresos com o nível de exposição. Então, a gente mensurou toda uma parte de exposição objetiva. Quantas vezes, que tipo de exposição, tem as exposições direta e indireta, quando alguém é pessoalmente exposto ou quando ele é indiretamente exposto, teve toda a parte de mensurar a parte subjetiva, que é o medo. Você tem medo de fazer isso? Você tem medo de ir? Você tem medo de perder alguém? Então, assim, também é um índice elevado de medo, de violência subjetiva, que a gente chamou. Isso por um lado. E, por outro lado, a gente mensurou, porque é importante dizer, foi uma pesquisa interdisciplinar, a gente teve uma parceria com o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com o Serviço Social, mensurar sintomas e a percepção de cada um, 1.200 entrevistados, mais ou menos, a percepção do impacto. Então, o que a gente consegue dizer na pesquisa, porque é difícil fazer uma relação direta, porque, por exemplo, se a gente comparar o perfil, porque a gente fez duas pesquisas simultâneas, uma com moradores domiciliados e com pessoas usuárias de drogas, em situação de rua. Obviamente, não é o mesmo perfil. Obviamente, os moradores de rua são muito mais expostos à violência, mas eles têm muito menos medo, dizem que têm menos medo. E aí, então, é difícil fazer essas relações. O que a gente consegue ver é o que as pessoas que responderam à pesquisa dizem é a percepção do impacto da violência na saúde física e mental. E quando a gente pensa em saúde mental, eles percebem pouca influência, impacto da violência armada na saúde física e muito, bastante impacto da violência armada. Então, quem sofre de saúde, tem algum transtorno de saúde mental, vê uma relação, percebe uma relação muito forte. Então, a gente consegue mais falar de percepções e de um desenho sobre exposição e sintomas do que uma relação direta. É difícil você colocar essas correlações de forma tão lineares. Há uma impressão também falsa, me parece, de quem observa a distância, de que uma pessoa que se acostuma, se é que é possível se acostumar, mas que convive com um clima de violência permanente, desenvolve uma resistência, uma casca grossa. Isso não é verdade, não é? É muito difícil. Enfim, realmente, foi toda uma discussão na pesquisa, a gente ia falar de resistência, de resiliência, de naturalização, banalização. Existem muitos termos. Muita gente fala da naturalização da violência em contextos de favela, que realmente a gente não usa de jeito nenhum. Mas esse exemplo que eu dei da população na situação de rua, que tem uma exposição à violência que é gigantesca, vai ter uma percepção do medo, vai ser muito menor. Eles vão dizer, eles têm menos medo que a população domiciliada, e eles são muito mais expostos. Então, eu não falaria de um desenvolvimento, de uma resistência, de uma resiliência, mas sim, e que eu acho que é aí que a gente tem que colocar isso na discussão, no campo dos direitos humanos, e do que é a dignidade, a vida, que vidas humanas merecem ser protegidas, porque eu acho que é mais um entendimento do que o Estado reconhece como a proteger ou a não proteger. Então, é mais sobre uma relação do que se exige do Estado, do que se espera do Estado, do que realmente uma resiliência, uma resistência. Eu acho que tem uma relação aí de a gente tem que se... as pessoas, todo mundo tem que viver, todo mundo tem que sobreviver, as pessoas têm que atacar a vida. Mas existe, isso foi a Eliana Souza Silva, que é a diretora da Rede da Maré, onde a gente trabalha, ela fez toda a tese dela sobre justamente esse conceito de direito à segurança pública, e uma das coisas que ela coloca, e foi esse trabalho que dá, enfim, todo o nosso trabalho na rede no dia a dia, tudo que é do eixo de segurança pública, que seja essa pesquisa, o trabalho com usuários de drogas, existe uma falta de entendimento, de expectativa que o Estado existe para proteger as vidas dos moradores da favela. Pelo contrário, você sabe, na maioria a população é altamente jovem, então são pessoas que nasceram já com uma relação com o Estado de alta... Nunca tiveram uma experiência do Estado que protege, do Estado que tem um policiamento seguro, é sempre uma relação com o Estado de conflito armado. Então, existe, eu acho, talvez mais uma resignação nesse sentido, desse lugar da relação do Estado a proteger a vida de um morador da Maré, mas não tem uma pessoa que vai dizer que é ok, é normal você está no meio de um tiroteio, de ter que sair do trabalho para ir buscar a sua filha que está na escola porque começou um tiroteio. Eu acho que é só uma falta, é uma expectativa menor do que o Estado deveria garantir. Não sei se você entende o que estou colocando. Ótimo, perfeito. um dos dados também da pesquisa, são vários dados, é uma pesquisa que depois eu vou oferecer a quem está acompanhando, o relatório dessa pesquisa, mas ali tem um dado também sobre os usuários de droga, o sentimento mais comum, mais recorrente entre eles é o de vergonha, 53% deles. Isso tem a ver, talvez, com essa ideia de resignação, uma ideia difusa de que talvez eu mereça estar nessa situação porque, afinal de contas, eu estou numa situação ruim porque eu tenho responsabilidade nisso, eu não consigo estar em outro lugar. Deve ter isso também, não, Maíra? Com certeza. Acho que no Brasil, no Rio de Janeiro, numa sociedade altamente desigual, racista, imoral, conservadora, existe uma leitura muito individual do fenômeno do fenômeno do uso da droga, do uso da droga problemática, abusiva. A gente vai julgar a partir da trajetória da pessoa, da relação que ela teve, o que ela fez para chegar nesse lugar. Então, a gente tem um olhar ainda muito individualista sobre uma situação de alguém que usa de forma abusiva drogas. Quando, na verdade, a gente sabe que são trajetórias coletivas, se você olhar o perfil da população do espaço normal, que é esse espaço de redução de danos da Maré, no qual foi entrevistado, e a população da Maré, que é um território de baixa renda, de menos escolaridade que a média do Brasil e do Rio. É uma população mais preta, mais jovem, mais masculina, menos escolarizada, com baixíssima renda. Então, existe uma dimensão coletiva da trajetória das pessoas que usam drogas de forma abusiva, mas quando a gente vai se deparar com uma pessoa que está nessa situação, quando essa pessoa conversa com você, ela se coloca nesse lugar muito moral e muito individual da situação. Então, isso é muito difícil você desfazer isso. E muitas vezes as pessoas que usam drogas, elas interojetam completamente esse olhar do outro, da sociedade nela. Então, ela vai também responder o que ela acha que o outro vai dizer, vai pensar e quer ouvir. então, esse sentimento de vergonha, ele é relacional, ele não é só eu tenho vergonha do que eu estou, é porque existe um entendimento muito de responsabilizar individualmente alguém da sua situação. quando a gente sabe que uma pessoa que está na rua, que está usando drogas na rua, muitas vezes foi criança de rua, passou por mil instituições da assistência, tem trajetórias biográficas desde a infância ou até antes da família, que explicam que realmente as oportunidades foram muito restritas ao longo do processo. E aí você encontra um acúmulo de barreiras e de trajetórias machucadas, digamos. Então, realmente, isso é um trabalho que a gente tenta fazer no espaço normal de politizar a discussão. O uso abusivo de drogas é uma discussão política e coletiva, ela não é uma questão moral individual. Depois, obviamente, ela tem consequências nas vidas individuais, mas, para responder, eu acho que esse sentimento de vergonha é muito ligado a esse olhar moral, moralizador, conservador sobre o que é essas trajetórias. Eu me lembro da primeira vez que eu fui em uma cena e que eu conversei com usuários de crack, me impressionou muito como rapidamente, é como se eles entrassem na personagem Cracudo, ela é uma pesquisadora, ela quer saber disso, então é quase uma performance, porque é uma identidade relacional, eles não são só Cracudos, mas quando eles estão comigo, eu, pesquisadora em política de drogas, eles são Cracudos, mas eles não são só Cracudos. Então, essa questão também é isso, éramos pessoas, pesquisadores, fazendo uma entrevista, perguntando qual é o sentimento, é, vergonha, mas talvez se fosse um amigo deles da rua, eles não teriam respondido isso. Não sei se, enfim, acho importante colocar isso, porque realmente existe um olhar, não que ele tenha esse sentimento, mas eu acho que vem de um olhar muito... pouco político do que é uma trajetória de alguém que está em situação de rua e com o abusivo de drogas no Rio, no Brasil. A Maíra estava falando agora sobre o espaço normal, que é um espaço construído, é um espaço comunitário. Há também, ali, na Maré, um local chamado Rua Flávia Farnese. E eu queria que a Maíra falasse um pouco sobre esses locais onde há um espaço de redução de danos e, se isso, em contraponto a essa loucura que se vê em São Paulo, por exemplo, de uma perseguição permanente, a chamada Cracolândia, o que isso aponta como alternativa para essa guerra inútil e infinita às drogas? Então, complexo. São situações muito diferentes, São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu não acho que estejam tão... Enfim, elas demandam respostas diferentes. em São Paulo a situação é muito centralizada, no centro da cidade, uma das cidades mais ricas do Brasil e num lugar onde tem mil tensões imobiliárias, financeiras, é muito central. No Rio, as cenas de uso estão não centralizadas, elas não estão no centro, nem na parte rica da cidade, elas estão realmente ao longo da Avenida Brasil, do centro até ao longo da Avenida Brasil. Muitas, elas... É recente a situação de cenas de uso na Maré, por exemplo. A gente começou esse trabalho em 2014. Teve, eu não sei se vocês sabem, as UPPs, a política de unidades de polícias pacificadoras, na época dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro foi uma cidade que recebeu muitos eventos internacionais e que teve que responder publicamente associação de população de rua, de violência urbana. Então, foram as UPPs durante muito tempo. As UPPs reterritorializaram completamente as cenas de uso no Rio de Janeiro. Elas estavam localizadas em alguns lugares e elas foram tendo que se mexer também por causa dessas UPPs. Então, em 2012, 2013, 2014, muitas daicenas que estavam em Manguinhos foram, o Jacarezinho, foram literalmente deslocadas para mais longe e chegaram na frente da Maré. E aí, elas ficaram na frente do Brasil, não sei se foram imagens durante muito tempo, se falava muito, acho que a nível nacional dessas pessoas atravessando o Brasil, tinham atropelamentos, eram, enfim. Então, tinha um pouco esse imaginário também atracolando em São Paulo ali, tinha muitas pessoas e daí foram se organizando. Então, hoje, que é a situação que tem, é várias pequenas cenas debaixo de viaduto, em lugares bem, quase escondidos, assim. E na Maré, que é uma favela, que tem regulação do tráfico, uma parte se organizou nessa rua, que se chama Flora Farnese, uma esquina, mas que é muito na entrada da favela. Então, é uma zona que não é residencial, ela é, toda a parte da Brasil, da Maré, são muitos galpões industriais. Então, ela está ali numa zona híbrida entre a entrada da favela, mas é quase a Brasil, não é residencial, então, não incomoda tantas pessoas, mas ela está num lugar super desprotegido em termos de exposição à violência justamente, porque ela está no que a gente chama de uma divisa entre dois grupos armados. Então, quando tem tiroteio e conflito, ali é uma zona de alto risco. Então, desde 2014, 2015, pessoas que estavam na Brasil foram se organizando ali, criando barracas e vivem hoje, tem um grupo ali que vai variando, umas pessoas que são residentes mais fixas, desde então, numa esquina que se chama Flávia Farnetti, que é um espaço de moradia para muitas pessoas, mas que é um alto espaço também de circulação para outros usuários, inclusive moradores da Maré. Então, isso é uma cena de uso aberta, de espaço público. A partir dessa cena, há redes que não é uma organização historicamente que trabalha com redução de danos, que trabalha nem com saúde. Hoje, a gente é reconhecido no território, mas está com 10 anos atrás quase, a gente é uma organização que pensa o território, o desenvolvimento do território, como é que a gente melhora as políticas públicas no território. E aí, frente a essa situação de uma cena de muita violência, de discriminação contra essas pessoas, porque não é como se os moradores da Maré tivessem, que legal, temos uma cena de uso aqui, tudo bem. A gente falou, o que uma organização como a nossa tem como responsabilidade e pode fazer? Então, a gente começou, a gente foi, assim, começamos três pessoas indo na cena, tentando entender quem eram essas pessoas, aonde elas vinham, o que elas procuravam. E foi essa primeira pesquisa que você mencionou, né? Meu nome não é Caracudo. Daí, a gente criou realmente durante um ano e meio, a gente tem atividade lá, a gente fez várias atividades de cinema, mapeamos toda a parte de saúde e assistência, de políticas públicas para essa população, porque existe uma série, mas ela é desarticulada no sério, desarticulada no território. A gente fez uma aproximação com as clínicas de saúde, enfim, fez todo um mapeamento e uma articulação. E daí nasceu o espaço físico, que se chama espaço normal, normal, porque é uma homenagem triste ao normal, que era um usuário da cena, que era muito próximo do projeto e que morreu de bala perdida na véspera, enfim, algumas semanas antes da inauguração do espaço. Então, o espaço ia ter outro nome, mas virou espaço normal. É um espaço físico, que primeiro era pequenininho, agora virou um galpão grande, assim, que é uma porta de entrada para o cuidado de pessoas em situação de rua e o área de drogas. Então, a gente é muito articulado com toda a rede da saúde mental, saúde básica, com a rede da Cidade Social do Território. A gente insere ele em várias ações do território, projetos do território. É uma porta de entrada e um espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Então, em termos de resposta, eu acho que foi muito próximo também do que a cidade de São Paulo fez, de braços abertos. Obviamente, era uma política de Estado, de governo, era outra dimensão. A gente é bem menorzinho, mas é a mesma ideia, esse espaço, ter um espaço de convivência, de acolhimento e pensar a partir da redução de danos. Então, obviamente, de braços abertos, não sei se você conhece, quem lembra desse programa. Conheço. Mas tinha a questão do... Tinha que, né, do hotel, de um lugar para dormir e um bico, alguma renda para poder, um trabalho. A gente não trabalha, infelizmente, por falta de recursos, mesmo, de estrutura, com a questão do abrigo. A gente é um espaço de acolhimento do dia, mas a gente trabalha muito com a questão do entrebicos, que a gente chama, de gerar rendas pequenas, diárias, de interção profissional, social, a partir, sim, da frequentação do espaço. E a gente tem desenvolvido muito o que a gente chama do espaço de convivência. É realmente um espaço de convivência, onde se cozinha junto, se vê filme junto, tem uma série de re-relação que se refaz, sabe? A partir daí, enfim, muitos entram em contato com a família depois de muito tempo, eles podem tomar banho. Então, tem uma dimensão muito básica e tem uma dimensão muito menos básica, existencial, de, enfim, é isso, de um espaço onde não tem muita exigência, né? A priori. E, a partir daí, enfim, estão pensando em estratégias junto com o usuário e com a usuária, sabe do que ela consegue demandar, querer naquele momento, enfim. E a gente, só para terminar, a gente não é uma equipe de saúde. É isso, a gente não é uma equipe de saúde. Então, esse é o nosso diferencial. A gente é uma equipe bem diferente. Eu sou formada em ciências políticas, tenho assistência social, tenho redutores de donos de território, mas a gente não tem ninguém da saúde, assim, porque a gente realmente não quer estar no lugar da rede de atenção pública. A gente quer ser um intermediário, uma porta de entrada, um parceiro mesmo no território. Era disso que eu queria falar. Há algum tipo de colaboração, de cooperação com o serviço público de saúde? Como isso se dá? Vocês conseguiram construir uma boa forma de trabalho, o conjunto? Completamente. Hoje, eu acho que a gente melhor não poderia. A gente é muito próximo do CAPTA-D, do CAPTA-D, das clínicas, do consultório na rua. O espaço normal virou realmente um espaço onde essas equipes vêm fazer o atendimento no território. Então, assim, a gente é muito próximo, a gente tem uma frente do projeto que se chama Atenda, que é um encontro semanal de todas as equipes, da assistência, da saúde e da rede, do espaço normal, que fazem, vão nas cenas juntos e pensam em estratégias conjuntas, a gente acaba, muitas vezes, a gente tem acesso às pessoas, porque tem toda uma questão da continuidade do tratamento, pessoas que estão com algum tratamento, seja de saúde física ou saúde mental, e um dos desafios realmente é a regularidade desses tratamentos. isso é muito difícil quando você está na rua, é difícil para qualquer pessoa, mas quando você está na rua tendo que lidar com mil coisas, essa continuidade do tratamento realmente é uma questão super importante. Então, muitas vezes, a gente não pode, a gente não dá tratamento, a gente não tem médico na equipe, mas o CAPS, por exemplo, vai deixar a medicação com a gente, a gente ajuda a acompanhar o tratamento dessas pessoas que estão na rua, porque muitas vezes é mais fácil chegar no espaço normal do que ir até o CAPS. Enfim, então, tem várias questões quando um paciente fica muito tempo sumido de um equipamento, a gente tenta achar, então tem uma colaboração super próxima. Foi uma relação que não foi evidente no início, se construiu com práticas, com trabalho comum. Tem que entender também que o Rio teve muitas mudanças de política nos últimos, se você for olhar o mandato, teve paz, Crivella, Crivella, paz, enfim, isso foi muito, teve impactos em termos de políticas públicas da saúde, inassistência, então a gente não teve as mesmas relações o tempo todo, mas as equipes, normalmente, dos equipamentos ficaram bastante estáveis e elas são comprometidas com a continuidade da política pública de redução de danos. Mas é isso, se construiu, e um exemplo disso, por exemplo, é quando a gente começou a trabalhar na Flávia Farnese, na cena aberta, eles não tinham acesso à clínica de saúde do território, porque, eu não sei se você, imagino que sim, mas para você poder ser acompanhado por uma clínica de saúde, tem que ter um endereço, eles não têm endereço, não tinham endereço, então não tinham, a clínica de saúde não entendia como responsabilidade dela o acompanhamento dessa população. E a consultora na rua, que são essas equipes especializadas, móveis, que acompanhavam essa população. Todo um trabalho, aqui, parceiro com a consultora na rua, com a clínica, com eles, fez que criaram, se criou um endereço, que é o Flora Tarnese 500, que é uma invenção da clínica da saúde, para poder também se tomar. Essa população, ela tem, isso é super lindo, isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas, assim, que a gente conseguiu fazer no início, e que mostra essa articulação, e foi, é um trabalho, assim, de costura, lenta, assim, e todo mundo envolvido, a gente, a clínica, os normais, porque eu acho que os normais também reivindicavam muito isso, e antes a gente tinha que ir juntos, tinha que levar lá, hoje eu acho que a maioria vai sozinha para a clínica, as AESs da clínica vão para a cena, enfim, todo esse trabalho, ele se dá, mas é isso, ele é um trabalho miúdo, de costura, e que é de fazer junto, a gente realmente, eu acho que a gente ajuda essa costura no território, acho que esse é o nosso papel principal, a partir do espaço normal. É, e é um exemplo, para que iniciativas semelhantes sejam construídas em outros lugares do país todo, eu acho até que o SUS, que tem muita, muita gente séria, dedicada, realmente interessada, precisa disso também, em função de todas as deficiências que a gente sabe que tem, não é? O que motiva vocês? Não, concorda aí. Oi, desculpa, pode concluir. Não, não, é certíssimo, é super importante dizer que o SUS, eu sempre me emociono e me impressiono, cada vez que a gente precisa construir parcerias, a gente também teve todo um trabalho durante a pandemia, enfim, de vacinação, enfim, é maravilhoso que a gente pode, mas de fato, eles precisam, as clínicas, tudo que é territorializado, precisa, em territórios, além do mais, como a gente falou no início, de alta violência, de dinâmicas locais super específicas, precisa de interlocutores, de mediadores, de colaboradores mesmo, eu acho que a gente somos colaboradores no território. Quando os gestores... Eles estão muito bacanas. Quando os gestores do SUS, quando os gestores do SUS falam em olhar a saúde a partir do território, eles estão falando de algo parecido com isso que vocês estão construindo juntos, não é? Completamente. Completamente. Que bom, que legal poder enxergar isso assim concretamente e dá para entender. Não, isso é super importante e eu acho que a gente tem conversado agora com o novo governo, com a Senad, com a Secretaria de Drogas, justamente nesse desenho do que seriam espaços intermediários de portas de entrada para uma população altamente vulnerabilizada, então, com relações muito variáveis, em termos de acesso e confiança do serviço. e uma das coisas que a gente defende muito e não é porque a gente faz isso, mas é porque a gente vê que isso de fato funciona e isso, quando você conversa com os profissionais da saúde, da assistência, é organizações que conhecem muito bem o território. E quando eles conhecem muito bem o território é que é isso, a gente consegue fazer relações entre diferentes atores, as igrejas, as clínicas da saúde, as escolas, os comerciantes, enfim, uma série de atores com vários projetos. Então, por exemplo, a gente tem normais que voltaram, que estão em projetos de educação de EJA, tem um que voltou para o prefeitado pré-vestibular. Então, a gente consegue também acompanhar oportunidades que o território pode oferecer para qualquer um, para eles também. E ajuda a pensar estratégias. O desafio de quem trabalha com a reação de danos e pessoas que têm uso abusivo de drogas é assim, como é que a gente prova que vale a pena, que isso funciona, que isso não é algo que a gente está aí e tem essa discussão entre redução de danos e todas as questões das comunidades terapêuticas e, enfim, que isso é um debate muito forte na Maré, porque tem muito, tem também todo um mercado, não sei como dizer isso. É, eu acho que é isso mesmo. Tem espaço para a comunidade terapêutica, mas, enfim, de comunidades terapêuticas de uma certa visão do que seria trabalhar com pessoas com uso abusivo de drogas, mas a gente consegue articular tudo isso. Não, mas então, e é muito difícil, porque um dos desafios, justamente, é a não linearidade de um acompanhamento, né? Uma pessoa que tem uso abusivo de drogas ou questões de saúde mentais severas. As coisas não são lineares, não é etapa por etapa e aí vai checando. Então, um dos desafios para os equipamentos, né? Que estão lá num espaço muito específico, que tem muita dificuldade de ir para a rua, porque, enfim, falta equipe, falta recursos, uma série de coisas, é poder fazer esse acompanhamento quase dia a dia, semana a semana, conversas, vai ver onde está, cruza, eu ando pela Maré e eu encontro um, conversa. Então, é esse acompanhamento que permite ter, fazer esse trabalho realmente de formiguinha e de que não é linear. E eu acho que a gente não tem como dar assim, ah, isso funciona, isso funciona. O que a gente consegue perceber pelo trabalho é que, assim, muitos voltam a querer entrar em contato com a família, eu acho que isso é um indicador super importante, porque aí sim, no que você estava falando, a vergonha, né? Se sentem autorizados novamente a falar para a família, estou aqui, eu estou bem. Muitas vezes as pessoas, as famílias não sabem onde estão faz meses, anos. Então, tem essa vontade de entrar em contato de novo com a família. Não quer dizer voltar para casa, não quer dizer nada, mas, assim, existe essa, não, eu preciso dizer que eu estou vivo, eu preciso dizer que eu estou aqui. Acho um desejo de trabalho, voltar a muitos, muitas mulheres começam um curso de gastronomia, querem fazer, mas é isso, as coisas não são lineares. A gente já sabe, assim, já é difícil sustentar a vida para qualquer pessoa. Para alguém que tem uma condição de uso abusivo de drogas, isso fica ainda mais, intenso. Então, acho que a gente faz esse trabalho de garantir que toda a rede de produção, porque a gente não trabalha sozinho, sozinho a gente não consegue fazer nada, ninguém consegue fazer nada sozinho, mas toda a rede está ativa e dialogando o tempo todo para expandir as possibilidades de cuidado para essa população. Acho que é um pouco esse o nosso trabalho do dia a dia. quanto são vocês, a equipe envolvida nesse trabalho, quanto são e o que move vocês? O que faz com que vocês continuem batalhando por uma missão? Essa palavra não é muito legal, mas, enfim, uma tarefa assim que até por não ser mensurável de maneira linear é tão complexa. o que move vocês? Olha, eu, Edif, somos uma equipe de oito pessoas hoje no espaço normal, mas a rede como um todo, porque acho que é importante entender que esse projeto só acontece também dentro de uma organização que é muito maior, que hoje são mais 300 pessoas. Acho que tem diferentes perfis na rede, em trabalho numa organização como a rede. Tem muita gente que é da Maré, eu não sou moradora da Maré, eu trabalho há 12 anos na Maré, mas eu não sou moradora da Maré. Acho que tem muitas pessoas que trabalham lá, que é um compromisso e um engajamento com o território, há um entendimento que muito da situação do território é devido a uma desigualdade estruturante no país, então, acho que tem um compromisso com uma luta contra a desigualdade e uma necessidade de ser reconhecido como um cidadão, como qualquer outro cidadão, então, mas tem. Eu, pessoalmente, como outras pessoas que não são da Maré que trabalham na rede, acho que é isso, é um compromisso com uma luta contra a desigualdade e um entendimento de um certo lugar de privilégio, então, uma escolha também por uma atuação dentro de um contexto de desigualdade. no caso específico, acho que do espaço normal, com essa população, que é uma população muitas vezes, que, enfim, é difícil mesmo, as pessoas, não entendem sempre por causa de por que essa escolha, eu acho que é uma, enfim, tem uma coisa de uma relação que se cria também, eu comecei a trabalhar um pouco por acaso nesse projeto e as relações se dão, então, hoje, muito do trabalho desde 2014, se dá por relações que você vai criando com pessoas e com uma forma de trabalho que, quando ela olhada de longe, parece que não acontece nada, não acontece para nada, mas que, quando você olha de perto, na verdade, é gigante as coisas que acontecem nessa relação no dia a dia, no que você escuta alguém falando, enfim, acho que é muito, são relações também de trabalho e de vida, que eu acho que é uma ativação que é pouco falada, né, tipo, são pessoas, elas têm caráter, tem pessoas com quem precisa bem, tem pessoas com quem precisa menos bem, tem normais com quem tem relações boas, tem normais com quem tem relações menos boas, assim, mas eu acho que tem um, esse tipo de projeto, né, quando você está realmente em condições muito precárias de trabalho, de recurso, de rede, acho que existe uma solidariedade muito forte, eu tenho uma ativação também muito grande, eu acho, pelo SUS, pela galera da saúde mental no Brasil, no Rio, então, assim, tem algo também de trabalhar com eles, né, tipo, eu sei que eu tenho, eu tenho, aprendi muito olhando a galera do CAF, trabalhando, ouvindo a galera do CAF, né, a gente tem alguém que faz a supervisão, enfim, eu acho que tem algo aí de também, de você estar com profissionais, tem que estar muito comprometido para estar dentro de um trabalho desse, então, eu acho que trabalhar com pessoas muito comprometidas te dá também, enfim, uma certa, uma certa, uma certa consciência da responsabilidade profissional que você tem, né, porque é um trabalho, não é, não é um, é um trabalho, é meu trabalho, não é algo, né, não é algo que eu faço, eu recebo, não é uma missão, não é a palavra, não é, não é, não, mas, assim, é uma escolha, eu poderia escolher muitas outras coisas, mas é uma relação profissional, então, eu acho que é uma, é uma certa, escolha de, de profissão, mas é uma certa responsabilidade com, com a sua atuação profissional, e a, e estar, estar em relação com pessoas, porque é isso, né, essas pessoas que usam drogas, as instituições de rua, são pessoas que têm, enfim, várias, mil formas de relação, e com profissionais super engajados, super competentes, assim, eu acho que isso é também, enfim, acho que é algo que motiva, né? Maíra, vocês, nunca tinha me feito essa pergunta, vocês, que falham na Maré, vocês têm ali uma proximidade com a Fiocruz, que também tem um envolvimento grande, né, nesses trabalhos de transformação, a ministra, Nízia, a ministra da Saúde, vem da Fiocruz, eu queria te perguntar, agora que a gente vai se encaminhando para o encerramento aqui, dessa nossa entrevista, qual a expectativa para o novo governo, se essa relação com o SUS que vocês construíram, você acredita que pode se aperfeiçoar, pode se ampliar, e experiências como a de vocês, podem ser replicadas Brasil afora? Então, é super importante essa proximidade com a Fiocruz e também com o comprometimento da presidente, ministra, Nízia, eu acho que foi assim, porque além do espaço normal, a gente tem um trabalho que foi muito consolidado durante a pandemia, a Rede da Maré foi responsável por uma campanha que foi muito importante no Brasil, que no Rio, mas acho que no Brasil, que se chamava Maré diz não ao coronavírus, e a partir daí se desenvolveu uma parceria assim, a gente sempre foi parceiro da Fiocruz, mas não nesse nível de profundidade, a gente fez um conexão saúde, de fato, a gente não tinha um programa de saúde, depois da pandemia, a Rede desenvolveu um programa de saúde, um eixo direito à saúde, que nasceu muito dessa parceria, muito próxima durante a pandemia com a Fiocruz, para poder, enfim, monitorar os casos de Covid na Maré, desenvolver uma série de ajudas, de acompanhamento de pessoas com, porque era muito difícil, tudo que era, parece tão longe nesse momento, mas foi há pouco tempo, enfim, todas essas recomendações durante a pandemia eram muito difíceis fazer numa favela como a Maré, então foram desenvolvidas várias formas, tecnologias adaptadas, teve um serviço de saúde online, enfim, vários acompanhamentos das famílias com Covid, teve uma campanha grande de vacina na Maré, não sei se vocês ouviram falar, mas a gente foi uma das favelas que conseguiu uma taxa de vacinação muito, quase completa, assim, então isso foi um trabalho muito próximo com, enfim, a Secretaria de Saúde e a Fiocruz, então a gente realmente desenvolveu vários projetos de pesquisa agora, tem um projeto de pesquisa justamente para analisar os estudos sobre a vacina, enfim, então a gente é muito próximo da Fiocruz, obviamente por uma questão geográfica, a gente realmente está, a Fiocruz está na frente da Maré, do outro lado da Avenida Brasil, mas eu acho que é isso, um engajamento também das equipes da Fiocruz e das equipes da Rede da Maré, a gente ficou muito feliz com a nominação da ministra e, enfim, pelo Brasil, não pela gente, mas pelo Brasil e a gente, eu acho que é super possível replicar isso, mas é isso, é anterior, isso que a gente sempre fala, a Rede tem 20, mais de 20 anos de atuação na Maré, uma campanha como o Vasco na Maré em parceria com a Fiocruz, ela é possível porque a Rede já está muito organizada, é uma organização que já está muito implementada no território, que já tem muitos parceiros, que conhece as lógicas, que tem prática, que tem tecnologia social, então, não teria sido possível organizar tudo de uma vez, a gente conseguiu uma campanha desse porte e a gente conseguiu fazer esse tipo de parceria, tanto com as clínicas, porque são 20 anos de trabalho, então, antes de pensar, eu acho, que a gente precisa fazer o desenvolvimento de base comunitária nesse trabalho do dia a dia, porque quando acontece ou uma crise, ou uma demanda de política pública, ou uma reforma, aí sim a gente consegue articular de forma muito potente um território, mas não é um trabalho que se dá assim, a gente quer boa vontade, a gente tem 20 anos de atuação, por isso que a gente conseguiu fazer um trabalho de redução de danos, a gente não era, não tinha um histórico, mas todas as tecnologias territoriais, a gente tem articular, saber quem são os parceiros, quem são as alianças, com quem a gente tem que negociar ou não negociar, quais são as, enfim, as portas vivas, quais são os limites, o que é possível, então, isso é isso, acho que a RAISE é um exemplo, tem vários no Brasil, o Brasil tem uma história de terceiro setor, movimento social, organização de base comunitária fortíssimo, e é isso que a gente precisa fortalecer, porque nessas horas, eu acho que a pandemia mostrou isso, mas se uma pandemia acontecer, eu acho que a questão da política de uso de drogas, situação de rua, é um outro, é, uma outra questão que dá conta disso, é a importância de organizações comunitárias que entendem que não é temático, o nosso trabalho não é temático, óbvio que a gente tem programas temáticos, mas o nosso trabalho é criar relações para que uma política pública possa acontecer da melhor forma e da forma mais justa em territórios onde ela não chega a priori, né? Então, é isso, muito obrigado, espero que a gente possa conversar novamente, eu acho que tem muita história boa, muitos exemplos bons para que outros coletivos, outras organizações também construam, né? Parcerias, soluções para os territórios e é isso, estamos sempre por aqui, sempre que pudermos ajudar, fique à vontade, agradeço muito. você, na volta, enfim, eu acho que é importante, foram publicados, o Construir Ponte, a pesquisa tem uma publicação, consequente, assim, com quatro volumes, acho importante colocar, enfim, a existência dessa publicação, o site da rede, que eu acho que tem muito material sobre a questão da segurança pública, os boletins, o espaço normal, enfim, acho que, então, estou à disposição, se precisar, enfim, mais detalhes, que seja comigo ou com outras pessoas da rede, da pesquisa, fique à vontade. e aí E aí E aí E aí E aí E aí